Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verô Kramer e esse é o canal do Além da Rua Terier. Sejam muito bem-vindos. Eu tive uma ideia essa semana e peguei essa veneziana de madeira de demolição que eu ganhei de um aluno muito querido e transformei em uma peça super funcional. Olha só o que ela virou. Ela virou uma lousa, um porta-chaves, um porta-correspondências e um cabideiro. Ficou muito legal, então vem comigo que eu vou explicar pra vocês como eu fiz essa janela de uma forma muito simples, rapidinho. Deixei essa peça com cara nova. Espero que vocês gostem muito desse vídeo e possam inspirar-se pra fazer também. Ei, não vai embora ainda não. Volta, volta, volta. Se você tá gostando dessa ideia maravilhosa, já deixa seu like. E não se esquece de fazer sua inscrição no canal. Aqui nós temos a janela. Na verdade é uma veneziana bem pequenininha que eu ganhei do meu querido aluno de Jauma. Ele achou numa rua aí de São Paulo quando ele veio fazer aula comigo. Eu comecei já a tirar a tinta dela, tá? Ela veio assim. Eu tô passando o removedor em gel e ela está ficando assim. Ou seja, ela já foi pintada de várias cores. Pessoal, esse aqui é o removedor em gel que eu uso, o Striptease da Montana. Ele é forte. Eu vou fazer esse trabalho com a janela aberta. Como eu já ensinei num outro vídeo, que eu vou colocar aqui nos cards pra vocês e na descrição, eu não vou fazer essa parte com vocês. Mas eu vou mostrar conforme eu for tirando as camadas, ok? Eu já tive uma ideia muito legal pra essa veneziana. Eu só demorei pra começar porque eu tava cheia de coisas pra fazer aqui. Mas vamos que vamos agora com ela. Tá? Então primeiro retirar toda a tinta dessa peça. Eu quero aproveitar só pra mostrar uma mesa de mosaico que eu fiz. E vou entregar amanhã pra minha cliente. Olha que coisa mais linda. Logo mais eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer um mosaico assim. De caquinhos com desenhos. Um mosaico mais complexo. Olha, eu vou deixar isso que tem de tinta porque eu achei lindo. O pessoal do Instagram falou para de tirar essa tinta. Eu só vou dar uma lixadinha porque como vocês podem perceber, ficam coisinhas grudadas dessa tinta que foi removida. Sabe? Então tem que lixar isso direitinho pra ficar bem uniforme. Para tanto, eu vou usar a lixa 80 pra madeira. Que é uma lixa que não é tão grossa, mas também não é muito fina. Aqui, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu já lixei. Ela só vai realmente dar um acabamento. Não é pra tirar mais tinta. Agora vem a parte legal da história. Eu decidi fazer uma lousa nessa parte aqui. E, pra tanto, vou usar a tinta lousa da True Colors. É a tinta preta. Nunca usei, tô fazendo um teste. Essa tinta da True Colors, ela tem outras cores também. Olha que legal, gente. Tem essas cores. Só que eu acho que o preto aqui vai ficar mais legal. Porque essa janela, ela é bem rústica. Aí eu peguei um pincel pequeno, porque essa área é pequena e eu não quero fazer bagunça. Então, vamos pintar. Enquanto essa tinta seca, e eu vou aplicar ainda mais de mãos, porque ela tá bem manchada, eu vou fazer florzinhas nas extremidades aqui de cima. Florzinhas bem delicadas com tinta PVA pra artesanato da True Colors também. Com pincelzinho zero. Enquanto a tinta seca, e eu estou super ansiosa, como aqui eu decidi que vai ser um porta-cartas, essa parte aqui... Ai, gente, desculpa a tremedeira. Aqui vão colocar as cartas, a carta não pode cair do outro lado, certo? Então, eu vou fechar esse outro lado aqui com um tecido. Como eu não sou muito de tecido, eu peguei um que eu tinha aqui. Essa parte eu dei uma lixada também, mas não vou pintar tudo. Eu vou colar o tecido bem justinho aqui nesta parte, pra as cartas não caírem quando colocar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa super cola instantânea da Tecbond. Vou... vamos fazer um teste. Oremos, crianças, porque eu nunca fiz isso antes. Mas eu vou colar. Vamos ver se vai dar certo isso. Você que não pode ficar colocando a mão, né? Porque... Porque... É perigoso. Colar o dedo. Será que isso vai colar, gente? Aí eu vou fazer isso aqui em toda a voltinha. e também nessas ripinhas. Eu vou... eu vou colar em tudo, pessoal. Ah, pelo jeito vai colar mesmo. Apliquei três camadas de... da tinta lousa. E tá secando. Tá quase tudo já sequinho. Então, agora a gente vai aplicar o verniz acrílico acetinado da True Colors também. Nessa madeira toda. Menos na parte da lousa. Eu aplico sempre com uma estopa. Se vocês quiserem ver detalhadamente, eu vou deixar algum vídeo aqui nos cards que tenha esse processo. Mas, basicamente, eu molho a estopa e vou passando esse verniz. Ele ressalta as características da madeira, deixa a madeira bem mais bonita, sem deixar aquele brilho muito forte, sabe? É um verniz mais pra proteger e ressaltar as características. Para fixar a janela na parede, eu coloquei duas alhetas, que são esses ganchos bem reforçados, com dois parafusos cada alheta. E coloquei um arame flexível bem forte, porque aí eu não preciso colocar dois pregos. Coloco um no meio ou uma bucha, um parafuso, e pronto. Eu vou... Ela vira uma alça. Eu coloquei eles mais pra baixo, justamente porque esse arame flexível, ele sobe um pouco e daí ele não vai ficar aparecendo. Se eu colocasse muito pra cima, ele apareceria aqui em cima e fica muito feio. Aqui, nós já temos o tecido todo seco e preso bem certinho, que foi com a cola instantânea, ok? Tudo prontinho, florzinhas, lousa. Aqui eu coloquei três ganchinhos para chaves, que são os ganchinhos menores. E aqui, eu coloquei três ganchinhos maiores, que são pra bolsas. Então, essa veneziana virou uma lousa, porta-chaves, porta-correspondências, cabideiro. Pensem numa coisa que tem bom bril, né? Tem mil e uma utilidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, me ajuda a compartilhar nas redes sociais. Por favor, faz sua inscrição no canal. Toda semana tem vídeos novos, com ideias legais, sustentáveis, tem muita coisa bacana. então, eu espero vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.